Música Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui no Lago para participar da Micareta do Lago, o último evento aqui encerrando o Circuito de Ouro Fino. E olha, daqui a pouquinho vai estar ali no palco a gente, a banda Radar 4, para animar toda essa galera que está aqui. E olha, gente, está chegando um pessoal legal aqui, vai estar divertido isso aqui, hein? Vem pra cá! Música E eu vou voar, vou encontrar, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero... Vem pra se encontrar um amor, que me deixa arrasado na cama, um amor que despete o desejo, um amor que me cale com o beijo, um amor que mova montanhas. Um amor que não tenha capricho, um amor que me jogue no lixo, um amor que esnague no peito. Pode ser um amor infiel, ou então que me leve pro céu, um amor que pegue de jeito, como é que é? E eu vou voar, atrás desse amor, vou encontrar, seja onde for, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor. Gente, eu estou aqui com o Carlos Alberto Fernandes da Silva, mais conhecido como... E o Carlito, pra mim é Cacá. Tudo bom, querido? Boa tarde. Carlito, fala pra gente sobre a festa de hoje, sobre essa micareta, como está sendo. Boa tarde a todos, ou boa noite. Olha, o evento de hoje faz parte do Circuito Orofino, uma iniciativa da sociedade de Orofino, né? Que resolveu reagir a essa inércia da cidade, que não está tendo evento, não está batendo nada. Então nós fizemos, desde quinta-feira, vários eventos na cidade, em bares, clubes, exposições, um encontro de motoqueiros também, ali no portal. E está encerrando o evento hoje com a micareta, organizada pelo Circuito Orofino, e com vários patrocinadores que estão apoiando o evento. E essa micareta vai agora até as nove da noite, e depois vai encerrar com uma queima de fogos. Esse é só um projeto para o começo de outros, ou não, só vai parar nesse? Não, esse é o primeiro projeto de vários que vão ser feitos. A intenção é fazer um por mês, né? E são eventos de vários segmentos, né? Gastronômico, musical, turístico. Cada mês vai ser dado ênfase a algum tipo de evento nesse sentido, assim. E contamos aí com a população do Orofino e tal, para que fortaleçam os eventos da gente, e que também se ofereçam a fazer eventos, que procurem um contato com a gente, né? Através da associação comercial, está centralizando a logística desses eventos, e as reuniões estão sendo feitas lá. Então contamos que o povo do Orofino tome a iniciativa de participar, e também de realizar eventos, e vir com a gente, para somar com a gente. Que joia! E parabéns pela estrutura da festa, que está muito bem organizada. Pessoal também que está chegando agora, bastante público, né, Carlito? É, está chegando e tal, e acreditamos que vai ser até o final da noite, acho que vai ter que passar por aqui muita gente ainda. Que joia! Parabéns pela organização, viu? Obrigado, a você também. Obrigada. A gente está entrando aqui para fazer o show para a gente, a banda Radar 4. E olha que movimento aqui, o pessoal está chegando e está fervendo. Gente, olha quanta gente. Fábio, mostra tudo isso, esse pessoal divertindo. E olha que a banda agora vai começar a tocar para ferver. Tia Leide, querida! Está fervendo aqui na micareta? Um pouquinho. Um pouquinho? Só um pouquinho? Está gostando? Estou amando. Mas eu não quero falar no microfone. Vai falar sim. Eu catei a de gênera, não queria aparecer aqui para mim. Não. Você vai aparecer em toda a televisão de Ouro Fino agora, Tia Leide. Oi? Você vai aparecer em toda a televisão de Ouro Fino agora. Aí não acredito. Olha, manda um beijo. Ah. Eu quero mais um beijo. Eu quero tua mulherada de Ouro Fino. Eu quero mais um beijo. Eu quero mais um beijo. Olha o Gustavo e o Clayton divertindo bastante, meninos. Opa, é nóis. Está gostando da festa? Demais. Pior que essa, eu não tenho. O que vocês estão esperando de tudo isso? As mulheres. Também. Também? Já ficou com alguma hoje? Todas. Cinco. Todas. Que goloso, hein? Aí chegou mais uma. Qual que é o seu nome? Daniel. 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 É o Marzinho de Ouro Fino. Quais anos você tem, Daniel? Dezesseis. Mas sou mais lindo de Ouro Fino. Quê? Sou mais lindo de Ouro Fino. Gente, é mais lindo. Mister Ouro Fino. Opa, é nóis. Eu sou mais bonito, né? Mais lindo que eu. Ah, é eu, pô? Nossa, vocês são lindos, maravilhosos. Demais. Quero que eu passo? Nossa. O que se eu fazer desse jeito? Nossa, que mancada, mano. É nóis, que eu acho. É nóis, é nóis. Falou? E aí, meninos, gostando da festa? Uma delícia. Gente, você tá aqui já fervendo faz tempo. Eu tô vendo lá de longe. Não tô, não. Eu tava na festa da bordo. Agora vem de chegar. É, mas já tá chegando fervida, né? Adoro. E o Cegado, por que você correu? Ai. Vergonha, vergonha. Não, é. Fica sem vergonha. Ah, tem que saber, sim, né? Mas agora não é uma hora pra você ter vergonha. Por que você tá quietinha e perdão? Toda fervida. Tô triste. Com essa festosa toda, você tá triste. Vamos bem, vamos chacoalhar. Por que você tá rindo? Tô rindo. Fica rindo sim, sabia? Porque eu tô feliz, eu tô fervida desde a sexta-feira. Desde o sexta-feira, tá fervendo? Ó, que delícia. Pessoal, faz ela ficar animada assim também. Ela tava, agora cansou. Meninas, manda beijo. Graça, querida. Tudo bom, meu bem? Tudo jóia. Graça, o que você tá achando da festa? Ótimo. Tá gostando? Muito. Graça, e pra você que tá na festa trabalhando, que você ajuda também na festa, né? Pra trabalhar, não é? É, eu canto latim porque esse aí é uma reciclagem, né? E eu vendo. E outra coisa, também limpa o lugar que as pessoas tão dançando, né? Isso, meu bem. Que bom, parabéns, Graça. E também você é muito animada, né? Diverte todas as festas, você tá dançando em todas, né? Normalmente quando tem rock, porque eu curto muito rock, sou roqueira. Você gosta de rock? Sou roqueira. Ah, que legal. É, e fico muito feliz porque pela primeira vez veio o Radar 4 aqui no Recanto Lago, eu acho que foi uma coisa muito significante, tipo, ouro fino. Com certeza. Porque o ouro fino tá muito parado. Então tinha que ter uma festa dessa pra animar o ouro fino. E olha, tomara que tenha bastante dessa direto, né, Graça? Se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor. Parabéns, querida. Amém. Tchau. Obrigada. Uh, galera, eu tô aqui no meio da banda Radar 4. Tá uma delícia. Aqui de cima é muito mais quente que lá embaixo. E olha a música que eles tão tocando agora. Olha. E o pessoal lá embaixo tá todinho agitado. Fábio, mostra eles pra gente. Olha a Simone Zedra, locutora do 91FM. Simone, quem você tá achando dessa festa? Maravilhosa. Maravilhosa. Um evento maravilhoso. Aí, em parceria com a nossa querida 91FM, 105FM, overnight eventos. Arrebentando esses meninos que cantam demais. E abrilhantando aí, como sempre, né? Fala uma coisa pra mim, o que você achou da ideia desse pessoal do Circuito Orofino? Maravilhosa. Acho que teria que ter mais exercício durante o ano aí. Orofino precisa de mais eventos assim, né? Precisa com certeza. Temos que levantar a nossa cidade aí cada vez mais. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Gente, eu tô aqui com o Luiz Rigoto. Luiz Rigoto, como que surgiu esse evento do Circuito Orofino? Então, foi uma reunião de vários empresários, várias pessoas das associações, Associação Comercial Industrial de Orofino, várias pessoas de restaurantes, bares, as organizações não-governamentais, a própria rádio, na figura do Carlito, a rádio, a overnight eventos, todos se reuniram. Então, vários eventos estão sendo programados pra acontecer. Essa é uma série dos primeiros eventos, a primeira rodada de eventos no Circuito Orofino. Vamos ter vários eventos ao longo do ano, muita alegria, muita festa, pra recuperar a alegria de Orofino, pra recuperar essa festa que o Orofino tem e que merece. Orofino precisa de coisa assim, né? Como uma festa maravilhosa como foi essa de hoje, né? Exatamente. Muita paz, muita alegria, muitos jovens, a família também veio se reunir conosco e é isso que a gente pretende. Muita festa e o Orofino pra cima, que esse ano seja novo pra Orofino, tá? Olha a animação de toda essa galera, olha, e agora eu vou me divertir junto com eles, quero deixar um beijo, dessa vez, eu adorei o Circuito de Orofino, que foi tudo de bom, e essa micareta aqui no lago. Gente, um beijo, até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!